Começando mais um vídeo da nossa viagem de motorhome de 6 meses pelos Estados Unidos. Aí eu acabei de acordar e a gente tá no rest area que eu falei pra vocês. Vou até aproveitar e mostrar um pouquinho. O Gu tá lá dentro dormindo porque ontem ele dirigiu até tarde, enfim, deixei ele dormir um pouquinho mais. E esse vídeo, gente, ele vai ser dividido em duas partes. O dia de hoje vai ser estrada porque a gente quer chegar no final do dia ou amanhã de manhã no Parque Nacional. Então a gente vai mostrar um pouco mais da nossa rotina. E a segunda parte do vídeo vai ser mostrando o Parque Nacional que a gente vai chegar, que eu acho que vai ser o mais bonito aqui do Texas. Sejam bem-vindos ao Novo Mundo. Eu sou a Gabi e, gente, tô aparecendo aqui de cara lavada, sem maquiagem, sem nada pra dar um look pra vocês. Quero mostrar um pouquinho do rest area que eu achei bem a cara do Texas. E eu vou entrar pra começar os preparativos que o Gu daqui a pouquinho vai acordar e ele vai querer tomar um banho. Então eu vou mostrar pra vocês como é que isso funciona. E eu acabei esquecendo de pedir o like, gente. Deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante. E eu quero fazer mais uma pergunta. Vocês preferem que a gente mostre mais rotina ou mais lugares? Eu sei que a gente já perguntou isso lá no Instagram, mas eu acho que aqui no YouTube ainda não. Então comentem aqui e agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona tudo pra gente poder tomar um banho quentinho. Olha lá, o Gu lá no fundo acordando com o Tigor que tá ansioso pra vir do meu colo. Mas eu já passei com ele. E eu quero mostrar pra vocês aqui como é que funciona, ó. Primeiro, vamos checar aqui, ó, os níveis. Vocês podem ver que a água tá cheia, o propano tá quase acabando, a bateria da casa tá cheia. E os níveis de água, de caixa d'água, de água suja, na verdade, estão vazios. Então dá pra tranquilo tomar um banho, enfim, nova louça, fazer o que quiser. E daí, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar isso aqui, ó, que vai aquecer a água. Demora mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. Opa, tá duro hoje. Aí o propano começa a aquecer a água, que tá tipo na caixa d'água, pra poder tomar um banho quente. Depois é só vir aqui, ó, e ligar a bomba de água. E daí toma um banho normal. E a bomba de água é pra tudo, torneira, qualquer coisa. Então vamos preparar o café da manhã, enquanto a água esquenta, pra tomar um banhinho. E aí, Gu, tudo pronto pro café? Agora banho tomado, outra vida, né? Renovado. Tá cansadão, né? A noite passada foi pesada de dirigir. E eu queria falar com vocês sobre banho no motorhome, rapaziada, que bastante gente pergunta. E eu poderia dizer que é normal, que é tranquilão, mas a gente trabalha com verdades aqui, né? E na minha opinião, pelo menos, eu não sei o que a tua pensa, Gabi. Não é normal como qualquer banho, né? Eu acho que é pra banho mesmo, né? Porque geralmente, em casa, a gente toma banho e pensa, tipo, Ah, aquela vez na quarta série, eu poderia ter falado aquilo pro professor e fica horas, né? Mas, então, tem que ser banho rápido, funciona bem, só que não é aquele conforto todo. O que que tu acha? Eu acho que tu demora no banho, eu não. Aqui é o contrário, não. Fala pra mim, vocês também demoram no banho, não demoram. Não, gente, o Gustavo fica, ele gosta de levar notebook, ele fica lá vendo vídeo. Gente, eu não sou assim, não. O banho, pra mim, é tomar banho rapidão, então eu não tenho problema. E o Gustavo é muito maior que eu, então, realmente, pra ele, essa questão de tamanho pode ser uma dificuldade um pouco maior. Eu bato os braços do que é que... É, pra mim, é tranquilaço. O Gustavo até prefere, às vezes, tomar banho em camping, quando tem algum chuveiro, assim, mais confortável, né, Gu? Eu sempre vou. E eu prefiro tomar no RV mesmo, porque senão tem que sair, levar toalha, roupa, shampoo, acho um trampo. Então, eu prefiro o motorhome e ele prefere tomar em algum outro lugar, quando tem essa possibilidade. E outra diquinha aqui, a gente já falou isso, mas sempre é bom reforçar. Como a gente não tá ligado na conexão de energia, a gente tá num SR, né, pra ligar o micro-ondas, eu vou precisar ligar o gerador, que é aqui, ó. Segura. Ficou amarelinho, tá vendo? Aham. Segura um pouquinho, solta. E pronto, tá ligado. Ele faz um barulho. Acendeu aqui, tá vendo? E quando tá no camping, conectado com o cabo, não tem esse barulho, né, Gu? Não, aí é silencioso. Aham. É o único problema do gerador. Opa, errei aqui. Aí eu ponho um 30 aqui, ó. E tá funcionando. Então, rapaziada, duas dicas que eu dei aqui, na verdade, uma opinião e uma dica. E em troca, vocês vão fazer o quê? Se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho aqui embaixo, que hoje em dia vai ser longo. E tem mais vídeo amanhã ainda. E se inscreve aí, bora seguir. E olha, pessoal, algumas pessoas falaram que não sabiam como é que fazia café na cafeteira italiana. É só botar água ou pó, é. E daí depois... Água embaixo, pôr no meio e saiu, gente. Não tem segredo. Bem simples. E o Gu vai tomar o quê? Nesquik. Nesquik geladinho. Vocês preferem bebida quente ou gelada de manhã? Eu sempre gelado. Com o frio que tá quente, né? E o segredo da prensa francesa, Gu? É, é a prensa francesa, na verdade. Não tem segredo. O pessoal, até algumas pessoas perguntaram se é a mesma de café, porque o pessoal faz café com isso. Sim, é pra café. E aí... É, só que a gente não usa pra café, não. A gente faz com leite pra deixar ele cremoso, como a gente falou, né? É, é só bater aqui, ó. Só um pouquinho, né, Gu? É bem tranquilo. Até sentir ele pesar um pouco. Aham. Pronto, agora, Gu? Ele dá uma batidinha e ele sempre faz o leite dobrar de tamanho, né, Gu? Aham. Aí eu ponho. Rende mais, né? Aham. Tô mostrando de novo, só porque no último vídeo foi só um clipezinho, né? Olha aqui, vê se você consegue pegar ele. Vamos lá. Ah, dá pra ver que tá bem mais cremoso, ó. Tá vendo? A gente fica muito bom. Testem aí, na casa de vocês. E agora aí, Gu? Tudo pronto pro nosso café da manhã? Cafézinho pra pegar a estrada. Ó. Ah, vamos nós começar mais um dia. E agora na estrada. Gente, olha só como é bonito. Sério, achei essa estrada aqui muito legal. Só vermelho, né? Enquanto o Gu fica dirigindo, vocês acham que eu não faço nada? Eu tô fazendo um monte de coisa, gente, ó. Tô aqui pesquisando o camping, ligando pra camping. O camping que eu queria já tá cheio, então a gente não vai conseguir ficar lá. Mas aí eu tô num outro aplicativo procurando outras opções. E vamos ver o que a gente consegue. Mas o dia vai ser basicamente isso, né, Gu? Estrada. E outra curiosidade é que essa linha vermelha, acho que vocês estão conseguindo ver, é a fronteira com o México. Esse parque fica bem na fronteira, eu não sabia. E talvez a gente até passe por alguma polícia de imigração, alguma coisa assim. Se a gente passar, eu vou tentar gravar pra vocês. Vamos ver como é que vai ser. E aí, Gu? Último posto? É, são dois ou dois vizinhos aqui. Últimos postos em o quê? Não sei. Eu não sei, gente. Porque a gente vai entrar pro Parque Nacional e o parque é bem grande. Pelo que a gente viu, é o último posto depois de dentro do parque e tudo mais. Então a gente vai ter que encher o tanque pra garantir, né, Gu? A gente tá passando por uma cidadezinha. Gente, olha isso aqui. Deve ter 50 habitantes. Gente, sério, é muito filme. Olha só. Dá até um pouco de medo, né, Gu? E mesmo aqui eu tô andando devagarinho porque tem alerta de área de escola. Tem que passar no máximo 20 por hora, ver se pode. E o Gustavo disse que não tem como ter criança aqui nesse lugar. Não tem como ter mais que 5 crianças nessa cidade. É impossível. Continuo sem maquiagem. Hoje eu nem me arrumei, gente. Mas viemos aqui conversar rapidinho, né, Gu? Foi uma resenha pra arrumar o lugar, hein? Foi difícil arrumar o lugar. Porque o parque nacional, como eu falei pra vocês, o GPS. Hoje é final de semana e eu imaginei que ia estar meio cheio. Mas tem vários campings e eu achei que a gente ia conseguir vaga. Hoje é quinta ainda. Hoje é quinta ainda? Hoje é quinta mesmo. Olha só, então. Tô meio perdida nos dias. E daí eu cheguei no camping que eu queria, eu liguei. 67 milhas. Eles falaram que não tinha mais vaga. Aí eu vim num outro que era meio que na entrada do parque, né, Gu? Antes de entrar. E também não tinha mais vaga. Tentei ligar pra vários, não consegui. Aí agora eu finalmente consegui um. Não é baratinho, é 44 dólares. Mas ele parece ser bem completo, né, Gu? E é o que tem pra hoje. A gente vai ter que pagar isso mesmo. Não é nada absurdo também, né? Não, é tá dentro. É. Gente, eu acho que ali é a imigração, ó. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Eu não sei nem se eu vou poder gravar, né? Mas só pra tentar mostrar pra vocês um pouquinho. Gente, foi isso. Não aconteceu nada. Eu não continuei gravando porque eu fiquei com medo. Tinham várias câmeras viradas pro carro, não deu? Eu achei que ia ter alguma coisa pra eu botar no título do vídeo, mas não. Porque eu achei que todo mundo passava. Eles paravam todos os carros pra vistoriar, sabe? Mas não. É tipo o posto da Polícia Federal. O iPhone mantém vários, assim, né? Tá ali, passa na beira da cidade. É, não aconteceu nada e foi isso aí. Ai, achei bem sem graça. Achei que ia ter mais emoção. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. A gente já tá dentro do parque. A gente fez um take quando a gente já entrou, né, Gu? Sim. E a gente já tá rodando, sei lá, há mais de meia hora aqui dentro. E a gente ainda não chegou no nosso camping. Ainda falta mais meia hora. Isso só pra vocês terem uma noção do tamanho que é o National Park aqui. Pelo menos esse que é o primeiro que a gente tá visitando. Eu tô chocada. E até agora a gente ainda não viu a parte de trilhas, de onde estacionar. Olha isso como é lindo. Deixa eu tirar as coisas aqui de cima pra vocês verem melhor. Olha isso. Sério, eu tô apaixonada por isso aqui. E agora a gente acabou de chegar no camping. Não sei como é que tá a questão de vento, gente. Mas ó, essa é a nossa vaga. E daí eu fico aqui pra ajudar o Gu a estacionar. Ele tem que chegar ali pertinho dos conectores, né? E eu já fiz todas as ligações ali, ó. Dessa vez eu não mostrei porque eu já mostrei em muitos outros vídeos. Então eu não sei se eu mostro sempre. Vai ficar meio repetitivo. A não ser que vocês queiram, né, que eu mostre sempre. Então comentem o que vocês acham. E outra coisa que muita gente pergunta... Dá uma olhadinha no camping antes de mais nada, né? Ele é bem grande, ele vai lá longe. E tem mó cara de Texas, fala sério. Arenoso e tal. Olha só. Fim de tarde aqui. Bem bonitão. Olha o pôr do sol. E lá, naquelas casinhas ali na frente, acho que vocês conseguem ver, né? É a lavanderia. Todo camping que a gente vai praticamente tem uma lavanderia. A gente não foi nenhum que não tivesse até agora. Então não é gratuito. Na maioria das vezes, né? Tem que, sei lá, pagar 2 dólares. Mas é assim que a gente lava a roupa, gente. É uma pergunta que vocês fazem bastante. É uma coisa simples, na verdade. Não tem muito segredo. E aí hoje, essa noite, a gente vai dormir aqui. Deixa eu ir mais pra trás pra vocês verem que... Que da hora esse visual. Olha só. É aqui que a gente vai dormir hoje à noite. Nossa, foi o motorhome ali, ó. E o adesivão da Leon Group, né, gente? Nosso parceirão dessa viagem. Vocês já sabem. Quem pretende morar nos Estados Unidos um dia. Entre em contato com ele. Esse contato sempre na descrição. Escritório de imigração topzera. E agora, vamos entrar um pouquinho. Olha o reflexo do pôr do sol na janela. Que massa, né? Acabei de tomar um banho, gente. Tô aqui secando meu cabelo. E olha só o que o Couto tá fazendo. Jogando um fifinha. A gente tá aqui no camping com tudo instalado. Mas a conexão aqui tá bem ruim. Então não tá funcionando a internet. Aí a gente não tem muito o que fazer. Tinha que fazer algumas coisas com o computador e tal. Mas aí ele joga fifa offline mesmo, né? Bom dia, pessoal. Começando mais um dia de viagem. E o Gu já tá aqui, né, Gu? Tirando tudo pra gente poder ir pro parque. Porque a gente tá bem do ladinho, mas a gente não tá dentro do parque. E a gente tem que ver ainda o que a gente vai fazer. Que trilha. Porque esse parque é gigantesco. Então eu acho que a gente vai ter que dar uma selecionada. E a gente não tá querendo dormir aqui de novo por causa do sinal de internet. Amanhã esse vídeo tem que tá no ar pra vocês. Então eu acho que a gente não vai conseguir ficar por aqui. E, gente, tipo, o Walmart mais próximo daqui é quatro horas. Então, assim, a gente tá bem no meio do nada mesmo. Então vamos ver como é que vai ser esse dia de hoje. Chegamos no parque de novo. E hoje, como a gente chegou num horário comercial, vamos falar assim, o pessoal tava ali no guichê de entrada. Daí a gente apresentou o nosso cartãozinho. Não pagou nada, foi só apresentar. Se a gente não tivesse o cartão, a gente ia ter que ter pago 30 dólares pra entrar aqui no parque. E pegamos um mapa. Gente, o Wi-Fi, o GPS não funciona aqui. Então em pleno 2021 a gente tá tendo que aprender a ler mapa. E, ó, não tá fácil não, viu? Olha ali a nossa janela. Imagina, uma janela com uma vista dessa, gente. Coisa mais linda. Mais um takezinho de estrada pra vocês, que eu sei que vocês gostam. Aqui dá pra parar, Gu? Bora! Ó, vamos parar então pra dar uma analisada aqui de cima na situação. Olha que coisa mais linda esse visual aqui. Tô encantada com esse parque, sério, maravilhoso. E a gente ainda vai continuar pra lá, ó, vai subir mais. E a gente vai chegar no rio que tem aqui. O nome é Rio Grande, em português mesmo. Não sei se em espanhol é assim, deve ser também. E agora a gente vai tentar escalar isso aqui, ó. É, é difícil pra ter uma vista do parque. Vamos ver. Talvez. Não, tá tranquilo até. Já tô fera nas trilhas. O Chigor tá dormindo no carro, antes que vocês perguntem. Ai, mas é lindo. Olha isso. Céuzão. Eu tava com medo de chover. A previsão tava meio ruim pra esses dias agora. Mas colaborou. Agora a gente já viu bastante esse cantinho aqui, essa parada. A gente vai continuar porque a gente ainda tem que chegar no rio. Chegamos agora na hora do rio que a Gabi queria conhecer. Aqui tem as regras, ó. A gente podia pedir permissão pra navegar, né? Pra botar barco, pra pescar. Pra nadar é ao seu próprio risco, então é liberado. Não pode trazer pet aqui. Então o Chigor ficou de novo no motorhome. E vamos ali conhecer. Vamos ali dar uma olhadinha. A gente tá falando importante. Não pode cruzar o rio pro México. É? Aqui já é? A gente tá bem na fronteira, claro. Não viu ali? Eu não reparei. Mostra pra nós aí. Aqui, ó. Não cruzaram o rio grande pro México. É que o nome do rio é Rio Grande. Tá, e mostra aqui no mapa. Vamos ver pra... A gente, ó. A gente tá vendo o rio? O rio é praticamente a divina. Que louco. Então vamos dar uma olhada. E é esse aqui, o rio, ó. Tá meio seco ali. Já dá pra ver terra. Só que ele vai pra lá, ó. Tô bem na beirinha. E é lá que é bonito, entendeu? É no meio da montanha, quando ele cruza. E a gente vai chegar lá no meio do cânion. A gente vai pra lá ainda, né? É, aqui era só realmente a entrada pra quem tem um barco que quer acessar por aqui, entendeu? É, porque é bem aqui, ó. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Mostra a rampinha aqui. A rampa aqui, né? É. E eu tô em pé bem no último spot antes de cair na água. Mas olha só o que é mais legal. Olha as montanhas em volta. E um pouquinho mais pra frente, tem um lugar que chama Overlook View. Que é pra dar uma olhada de cima. É uma paisagem mais bonita, em tese. O que que tá lendo aí, Gabi? Então, eu tô lendo que não é a temporada agora do rio tá alto, entendeu? Então por isso que a gente não tá conseguindo ter aquela vista que eu tinha visto na internet. Mas... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Explica aí, enquanto eu mostro. Então, porque dá pra ir de caiaque ou dá pra fazer trilha e daí o rio passa pelo meio do cânion. Só que agora não tem nem rio aí, né? Então tá bem baixo, assim. E eu não sei quando é a temporada, vou ter que me informar depois pra falar pra vocês. Mas é bonito mesmo, assim. É lindo, lindo, lindo. E agora a gente chegou no começo da trilha. Motorhome estacionado lá atrás, acho que vocês conseguem ver. E teve um probleminha. Tem uns 50 avisos dizendo que não pode pet nessa trilha. Não pode fazer com cachorro. Então a gente podia deixar o Tigor no carro ou ir um só de nós dois. E é o que vai acontecer. O Gabi ficou meio assim de deixar ele sozinho. Não ia acontecer nada, tá? Tá arejado e tal, mas enfim, ela não quis deixar. Então eu vou sozinho na trilha com vocês e vou mostrando tudo por aqui. Pegando aqui o comecinho. Aqui tô areje na mão. Bora lá. Tem 1.6 milhas de trilha. 80 pés de inclinação. Então é bem tranquilo. Imagino que em meia horinha eu vou terminar. E é pra lá, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver que tá longe, mas tem umas pessoas lá já. Pra lá que a gente tá indo, rapaziada. E logo no começo a gente meio que sobe uma escadinha. Uma escada mesmo, bem feitinha. Eu parei aqui nesse... Nesse espacinho. Aqui é meio fora da escada, já tô meio que saindo. Mas tem que mostrar esse aqui pra você. Tá doido. Mal bonitão. Olha aqui. Olha só. E bora voltar pra trilha que eu nem sei se eu podia estar aqui. Provavelmente não. Mas enfim. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui gravando pra vocês entenderem como é que tá o negócio. É bem escadinha mesmo. Não é modo de dizer não. A trilha do último vídeo era mais natural, né? Era pedra e tal. Essa daqui tem uma escada, mano. Acho que daqui pra... É só até chegar lá em cima. Depois, imagino eu, vai ficar um solo mais natural, né? Eu acho que vocês não vão conseguir ouvir. Andei mais um pouco. E tem um pessoal, imagino que seja lá do outro lado do canyon, gritando, cara. E o grito deles vem ecoando por tudo isso aqui. Massa demais. Não sei se vocês vão conseguir ouvir no vídeo. Provavelmente não. Mas é um cara e uma menina, gritando. E olha só, lembra que a gente falou uns minutos atrás que o pessoal podia alugar barco e descer por aquela rampa? É lá que eles estão, ó. Tá vendo lá? Vermelhinho. É um barco, só que o rio tá bem seco mesmo. O pessoal tá andando. Parece que a água tá no tornozelo da mulher lá. Vocês conseguem ver? Mas enfim. Tem gente de tudo que é peso, idade. Fazendo trilha, sabe? Tipo, é tranquilo. Eu ouvi uns comentários nos outros vídeos, gente, falando que não faria, que não gosta. Acho que vocês perdem muitas coisas deixando de fazer esse tipo de coisa, gente. É massa demais. Comenta aí, vocês. Vocês gostam dessas coisas ou não tem jeito mesmo? Deixa a gente saber. E nessa parte aqui, a gente fica literalmente entre os cânions. Acho que talvez no lugar mais alto deles até. Não sei, né? Não sei o que me reserva mais pra frente, mas eu preferi registrar isso aqui pra vocês verem. Pelo que eu vi, a trilha encerra ali mesmo, rapaziada. Eu andei 20 minutos. Por isso que eu parei várias vezes pra falar com vocês. Então, não acredito que tenha realmente 1.6 milha, como dizia lá na placa. Talvez seja aí de volta, né? Porque tem que voltar. Mas não tem como passar dali. É o rio. Enfim. Agora eu vou voltar e falar pra Gabi, pelo menos ali no rio, tirar uma foto, né? Porque é bem legal e bonito. Ela tem que ver. Então o caminho de volta eu nem vou mostrar, mas... Acho que deu pra ver bastante coisa. E continue aí que tem mais vídeo, hein? O Gu voltou da trilha. Encontrei a Gabi e o Tigre dormindo. Vocês acreditam nisso, né, gente? Gente, não tinha nada pra fazer. Não tem internet, não tem nada. Então, agora a gente tá voltando, né, Gu? Estamos saindo do parque. Devemos uma trilhazinha. Tem mais volta, mais rápido, né? Parece que tá mais rápido. E o parque é incrível, sensacional. Agora a gente vai ver se a gente ainda vai fazer alguma coisa aqui no Texas. Ou se a gente já vai seguir pro nosso próximo estado, que vai ser o Novo México. Inclusive, tem uma mudancinha aí no nosso roteiro inicial, né, Gu? Depois a gente... É, a gente ia pra Oklahoma. Já? Já. A gente ia pra Oklahoma. Só que pra gente ir pra Oklahoma agora, a gente ia ter que subir. E pra vocês entenderem o texto que a gente fez aqui, ó, a gente teria que subir pra ir pra Oklahoma. Tinha algumas coisas que eu poderia fazer lá em cima, mas não era nada assim demais. E daí eu preferi ir reto pra gente não ter que cruzar tudo. Ia ser mais, sei lá, 500 milhas. E daí a gente vai pra Oklahoma, eu acho, agora, quando a gente sair do Colorado. Então, pra gente ir voltando. Então, basicamente, é essa a alteração, né, Gu? É. No fim das contas, não tem mudança. No fim das contas, vai ficar igual. A gente vai visitar todos os estados, a gente só vai mudar a ordem pra gente conseguir chegar logo no Novo México. E olha só, aquela vez a gente tinha falado sobre o risquinho vermelho da fronteira com o México. Eu sei que a gente já falou pra vocês que ali o rio meio que era divisória, né? Mas olha só como a gente tava bem em cima. Agora a gente tá subindo. Como a gente falou, a gente vai pro Novo México. E se a gente fosse pra Oklahoma, a gente ia ter que subir isso aqui tudo, entendeu? Por isso que a gente desviou agora. Mas bem na fronteira mesmo, ó. E agora onde estamos? Estacionamento do Walmart. Vai ser nossa... Algumas horas depois, né? Algumas horas depois vai ser a nossa casinha de hoje. O Gu foi lá e comprou a nossa jantinha. Um frango assado, né, Gu? Poxa, eu tava com preguiça de cozinhar. É, aí a gente... Eu fiz um arroz aqui rapidinho e eu vou comer isso aqui mesmo. Eu gosto assim, eu não gosto... Eu gosto de arroz e frango. Sou bem básica, mas aí o Gustavo comprou umas outras coisinhas pra ele. E por hoje vai ser isso, né, Gu? É. Vamos passar a noite aqui, descansar. Sei que você gosta de ver quando a gente compra as coisas no mercado, né? Só que pela primeira vez aqui eles não deixaram o tígor entrar. É, não deixaram o tígor entrar pela primeira vez. Aí eu fui sozinho lá rapidinho, tamo cansadão também, né? Mas a próxima a gente mostra. É. Então vai ser isso, né, Gu? Vamos dormir aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso primeiro parque nacional dos Estados Unidos. Completado com sucesso. Sim, com certeza. É o primeiro de muitos, viu, gente? Então, ó, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito e amanhã a gente já tá de volta com um vídeo novo, né? Amanhã já tem vídeo novo, depois também, depois também. Vamos ver se a gente vai estar no Texas ou já no Novo México. É isso aí. Acompanha aí pra saber. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.